Eu sou o Marcos, eu sou o Marcos, e hoje a gente tá aqui pra ir lá na... Lá nas Botas Goiás, que a gente vai comprar botas, porque a nossa tá muito velha, aí a gente vai comprar umas outras. Quando chegar lá, eu vou querer comprar todas as botas, porque lá é muito bonito as botas. É, tchau. É, gente, só uma coisa, se inscreva no canal e deixa o sininho aí embaixo. É, e ativa o sininho das notificações, dê o seu like se você está gostando desse vídeo, e vamos lá. Gente, agora a gente já chegou aqui, é nesse loja da fábrica, né mãe? Sim. Eu tô falando que é aqui, tô doida, gente. Não é aqui não, é naquela... É, é loja de fábrica aqui, que tem uma bota bem grandona. Tem um cachorro lombando o pé da mulher, e a gente chegou. Olha, é aí que a gente vai comprar as nossas botas. Olha, tem um boi pulando ali. Gente, as botas daqui são muito boas, elas duram muito tempo, por isso que a gente só compra daqui. Gente, a gente já vai entrar aqui na loja, né Fernanda? Ó, ela é toda decorada. Aqui, ó, tem esses cavalinhos. Ela é toda decorada. Tem umas botas. Olha, olha o lixinho. Aqui as botas. E tem, ó, bota, bota. Tem esses aqui. Acho muito bonito. Tem a liga do roja. Olha, eu vou mostrar para esse peixe. Bota. Olha, gente. Bota bonita. E agora eu vou calçar a outra E agora olha Essa é linda também, né? É que é muito bonita É mãe, eu quero o arco Vai Tira as três Tá? E o Jair e a calça Eu não vou passar Eu acho que essa daí não vai dar não Olha que quente Lê, ficou Agora corre Meu Jair Meu outro pé Ai meu irmão, não vai dar não Gente, olha isso aqui Eu tô, eu tô em dúvida de qual eu uso Tem essa aqui Olha aí os detalhes dela Eu mostro por cima De, pelos detalhes assim também E também tem Essa Essa aqui Ou ela também é muito bonita Ela tem detalhes pretos E azul Com os píceres azuis Olha aqui também Tem uns brilhos Sim, pretos Uns detalhes azuis Aqui é preto liso Aí aqui assim É azul, aqui é rosa E aqui é azul Embaixo Ai gente, eu quero todas as fotos Tudo liso Eu quero tudo Essa Aquela, 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 aquela Pode ser mãe Não Então, gente Eu vou escolher uma E vocês vão ter que adivinhar Qual que eu vou querer Gente, todas acima o número Eu não sei qual que eu escolho Tchau Não Põe lá onde você achou Me ajuda a escolher Onde você achou Me ajuda a escolher Uma dessas fotos Achei Calma Não Azul Outro Gente Essa daqui Todas são linhas Mas eu não vou fazer essa Eu acho que eu vou fazer Essa aqui Nossa Essa aqui Não, essa aqui Essa é a Não Não Sabe igual a mim Não Então Essa daqui A gente fica com uma bota igual Essa daqui Gente E Tem essa bota de jambes Essa é a Ela é rosa Mostrando do outro lado Mais fácil Ela é rosa Ela tem os detalhes rosa Prata Marrom E tem uma cruz aqui Aí Aí ela traz Ela tem um monte de detalhes rosa Assim Os pelos Prata Tem outra cruz E na frente A mesma cruz Aí tem aqui Que também é toda decorada Eu achei essa também Muito bonita Então Então Tem Essas Três Botas Eu não sei Qual que eu escolho Ó Essas Essa aqui Então Gente Qual que vocês escolhem Qual que vocês escolhem Espera 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 Manda uma ali Bem bonita Ali em cima Essa daqui Olha que o Marcos escolheu Gente Ó Eu quis trocar Essa aqui Eu não vou entender Mas essa Tô em dúvida Dessa Dessa E dessa Adivinha qual que eu vou escolher Eu sei Eu sei Eu sei Qual Acertou Eu vou escolher Essa aqui Gente Eu acho ela a mais bonita Ó Ela é toda Rosa Assim Tem uma cruz É tipo aquela Só que tem menos brilho Porque com brilho Cai E fica sem brilho Aí essa aqui tem Cinco metros Vou escolher Essa Pronto Agora guarda Redondo A outra Isso Ai Vai tirar Não vai Não vai Você vai entrar Tirar daqui Espera aí Calma Vamos lá Tchau, tchau. Tchau gente, espero que tenha gostado Clique no gostei Tchau tchau Ah, botinha Tchau